Olá, minhas belicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco com você aí de casa sobre como lidar quando a gente é bloqueada ou bloqueado das redes sociais aí pelo boy. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter de coisas incríveis, de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Quando a gente é bloqueado das redes sociais, é uma sensação muito ruim, né? Porque a gente não quer que a relação chegue nesse ponto onde a pessoa simplesmente não quer, em hipótese alguma, falar com você, enfim. Enfim, eu acho que começando por algumas dicas gerais, eu diria que você tem que primeiro parar, pensar, refletir no porquê você foi bloqueado, né? Porque às vezes a gente tem a tendência aí natural de transferir a culpa para o outro. Mas, em alguns casos, você foi também o responsável por esse bloqueio, né? E aí existem inúmeros motivos, cada um tem que pensar e ser honesto consigo mesmo e pensar nos seus motivos aí. A priori, o ideal é você dar um tempo, né? Não tentar entrar em contato com a pessoa logo que você é bloqueado, né? Dá um tempo, deixa as coisas se assentarem aí, pensa no que aconteceu, pensa no que você falou que pode ter magoado, no que você fez, que pode ter machucado. É importante ter essa autoreflexão, né? Para quando futuramente, se for o caso de você entrar em contato com essa pessoa, você já tenha aí refletido e já tenha pensado até como esse diálogo vai ser aí percorrido. Porque tem alguns casos onde a pessoa pisou tanto na bola, né? Como casos de traição, casos onde a pessoa agiu de uma forma violenta, que são casos que não vale você tentar uma reaproximação, tentar conversar com a pessoa, né? Porque não foi uma perda exatamente, foi um livramento até que você teve. Então, em alguns casos específicos, por isso que é importante você pensar no porquê do bloqueio, é melhor até deixar para lá, né? Fica o bloqueio, cada um segue sua história, cada um segue sua vida, porque existem coisas, existem histórias que simplesmente não são para ser. Então, para que você vai ficar prolongando um sofrimento aí, desnecessário? A vida é muito curta, né? Você tem que deixar na sua vida pessoas que de fato agreguem valor à sua vida, né? Pessoas que vão somar, isso é muito importante. Esse vídeo está sendo bem autoral, está sendo bem empírico, eu diria, né? Eu estou compartilhando uma experiência que eu tive recentemente, onde eu fui bloqueada. Eu fiz esse exercício e estou fazendo esse exercício que eu convidei você aí de casa a fazer, que é pensar no porquê do bloqueio, refletir, né? Porque eu acredito que nós temos que estar em constante evolução, porque isso é a vida, gente. A gente erra, a gente acerta e a gente precisa aprender com os nossos erros. Eu confesso que eu sou uma pessoa um tanto quanto intempestiva, né? Eu vejo uma coisa que eu não gosto e eu tenho que simplesmente parar, antes de falar, parar, refletir, sabe? E não já chegar falando e mandando textão, sabe? Isso me atrapalha um pouco, porque o que acontece? Se eu continuar desse jeito e não parar e refletir sobre os meus atos, eu nunca vou manter um relacionamento com ninguém, porque sempre vai ter alguma coisa que eu vou ver e que vai militar e que eu não vou gostar. Então, é preciso mergulhar dentro da gente mesmo e ver as coisas que precisam ser elaboradas e trabalhadas, né? Porque às vezes a gente acaba sendo um pouco intransigente, sendo um pouco precipitada, né? Você acaba agindo de uma forma sem pensar e pelas emoções, então tem que ter um gerenciamento das emoções. E nessa época da quarentena, eu simplesmente fiquei numa situação emocional um tanto quanto delicada, porque eu sou uma pessoa muito extrovertida, então eu gosto de sair, de conversar com os meus amigos e, sabe, ir ao cinema. Ficar em casa mexeu comigo de uma tal forma que eu não estava mais me reconhecendo, sabe? Então, pra mim, de uma certa forma, foi bom. Na quarentena, talvez não seja interessante eu me relacionar e eu conversar com ninguém. Esse é o momento que eu preciso, de fato, ficar comigo mesma pra colocar as coisas no lugar e pra assentar as minhas ideias, porque realmente eu não estava sendo frutífera na vida do boy, porque eu estava sufocando o boy, na realidade, né? Com a minha ansiedade, com o meu jeito intempestivo mesmo. E isso não foi saudável pra ele também. Não foi algo bacana, porque eu estava projetando as minhas angústias, as minhas ansiedades nele, porque ele estava sendo o meu melhor amigo, sabe? E uma das poucas pessoas que eu estava conversando, na realidade, sabe? Então, eu acho que eu cobrei muito de uma pessoa que não era pra ter cobrado. Eu fiz tudo errado. Essa que é a verdade. Com um boy bacana, um boy que eu estava gostando, que eu estava achando inteligente, legal de conversar, interessante. Enfim, eu acabei deixando aí todo esse estresse gerado pela quarentena. Claro, eu não vou responsabilizar somente a quarentena. Não vou trabalhar aqui com transferência de culpa para uma epidemia. Porque eu, naturalmente, sou mais assim também. Minha personalidade é mais, assim, agitada mesmo, sabe? Parece que eu sou um furacão. Essa que é a verdade. Eu sou um furacão. Eu sempre tento me acalmar, conversar comigo mesma. Mas, desde criança, uma das reclamações das provisórias pra minha mãe é que eu era uma florzinha, uma excelente aluna, mas eu não parava quieta. Eu terminava a minha lição. E aí, eu queria que o povo conversasse comigo, né? Mas estava todo mundo fazendo lição. Então, eu ditava as respostas pra eles, pra depois eu ficar conversando com eles, sabe? Eu sou desse tipo. E, claro que a gente tenta sempre identificar os gatilhos dentro de nós. Falar isso é muito difícil. Falar isso em voz alta. Porque aí você vê o quanto você foi idiota, né? Tipo, o quanto você não pensou nas suas ações, enfim. E colocou uma coisa que poderia ser legal a perder. Claro que tudo isso serve como lições aprendidas, né? Pra gente não cometer os mesmos erros, né? Pelo menos tentar cometer erros diferentes, né? Quando se trata de bloqueio, eu respeito muito a vontade do outro, né? Ele não quis, não quer mais falar comigo. Então, a mim cabe apenas a minha aceitação desse bloqueio. Por mais difícil que seja. Porque eu queria conversar com ele e falar, olha, me desculpa. Só isso, né? Porque eu sou um tipo de pessoa que eu também não aguento ficar carregando peso dentro de mim, da minha alma, sabe? E eu fico pensando se eu o magoei, o machuquei. Querendo ou não, ele já meio que era uma pessoa muito querida pra mim. E pensar que o magoei me magoa de uma certa forma também. Esse boy, efetivamente, a gente não tinha nada formal ainda, né? Tipo, a gente tava se conhecendo na realidade. O fato de eu estar enclausurada em confinamento fez com que eu criasse um vínculo com ele também muito rápido. Porque eu tinha tempo de ficar pensando, né? Apesar de estar trabalhando em casa, mas querendo ou não, a gente tem mais tempo, né? Porque você não tem tempo de transporte. Enfim, você acaba ficando mais tempo dentro de casa. E depois do trabalho você continua em casa, enfim. Então, eu estava muito vinculada a ele. De uma forma que eu não geralmente sou tão vinculada a alguém. Eu sou uma pessoa muito, como eu vou dizer, muito difícil de gostar de alguém, sabe? Porque a pessoa tem que meio que se encaixar ali num padrão que eu estabeleço. E é difícil, né? Enfim. Mas isso são coisas que eu também sei que eu preciso trabalhar, né? Dentro de mim. Mas é como eu funciono de uma certa forma, né? Eu sou muito seletiva. Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos, poucas pessoas ao meu redor. Tipo, dá pra contar num dedo. Mas são pessoas que eu sei de uma certa forma que eu também posso contar, sabe? Não é aquele bando de gente pra fazer número. Não sou um tipo de pessoa que tem milhares de contatinhos, sabe? Não gosto. Porque eu acho também uma perda de tempo. Respeito quem funciona desse jeito. Mas eu não consigo ficar falando com um monte de gente ao mesmo tempo. Porque pra mim tem que ter um vínculo maior, assim. Não dá. Pelo fato da gente não ter algo sério, eu acabava de uma certa forma, às vezes, cobrando coisas que não era o momento de cobrar. Tipo, sabe? Não era certo o que eu tava fazendo na realidade, né? Hoje eu entendo e tenho uma clareza maior de tudo isso. Tem uns pontos que a gente poderia ter conversado a posteriori e entendido melhor. Porque tem algumas coisas que, às vezes, algumas definições que ele tinha que talvez na minha cabeça eu não concordava ou não era exatamente isso. Enfim. Mas eu acho que tudo acontece por um motivo. É uma pessoa que me ajudou, né? Até no bloqueio ele me ajudou. Porque, primeiro, que eu nunca tinha sido bloqueada. Pra mim foi uma experiência, né? Eu já posso falar que eu tô vivendo, né? Tipo, fui bloqueada pelo boy. Tô vivendo. E, segundo, que algumas coisas que ele falou pra mim me ensinou muito. Talvez nem ele saiba a dimensão disso. Mas ele foi uma pessoa que, nesse momento da quarentena, me ajudou muito, sabe? Tipo, ele tava sendo o meu melhor amigo, né? Porque eu conversava muito com ele e tal. Compartilhava. E isso também eu preciso melhorar. Eu sou muito intensa. Eu sou um rio descontrolado. Você sabe? Eu mandava muita mensagem, muito vídeo. Muito... Muito áudio, né? Então, assim... São coisas que, na próxima vez, também eu vou melhorar. Porque eu sou muito, muito... O nível de intensidade aqui é grande. Então, tem que dar uma acalmada. Talvez eu... Eu tava tão empolgada com ele, na realidade, assim... Pelas características dele. Por ele ser uma pessoa que, tipo, me agradava em inúmeros aspectos. Que eu acho que eu exagerei um pouco, sabe? Tipo, deveria ter ido com mais calma, assim. Tipo, porque, mano... Né? A gente tava se conhecendo e tal. Mas fica como lição aprendida. E eu também não dou certo com relacionamento à distância. Coisa online, assim. Tem que rolar o face to face. Eu tenho que conversar com a pessoa pessoalmente. Porque eu acho que eu fico hipotetizando demais também, sabe? E eu preciso trabalhar essa questão das hipóteses. Porque você fica imaginando coisas. E aí, tudo meio que trabalhou pra que chegassem nesse desfecho. Porque já tava na quarentena. Já tava ficando muito pistolona. Muito ansiosa. E muitas coisas que eu tava pensando em fazer, graças a Deus, eu não fiz. Né? Porque a gente precisa... Tem coisas que a gente vai fazer na nossa vida que a gente precisa pensar muito bem antes de fazer, né? Até em relação ao tatuagem. Eu tava pensando em me tatuar. Ah, minha mãe falou pra eu não fazer. Ele também falou que não era interessante fazer e tudo mais. Ainda bem que eu não fiz. Porque é importante a gente fazer com calma e pensar bastante, né? Afinal, é uma coisa que ia ficar marcada no meu corpo. E eu tava pensando, né? Fiz muitas coisas nessa quarentena. Fiquei careca e tudo mais. Mas até então, eu quis mesmo viver também essa experiência de ficar careca. É uma coisa que eu tava querendo. Mas a quarentena potencializou isso. Por quê? Porque eu tava muito receosa em relação ao trabalho, né? Pô, como será que o pessoal vai receber essa informação de eu careca no trabalho e tal? Tava um pouco receosa. Mas aí, como eu ia ficar remoto, eu falei, agora é a hora de eu ficar careca e viver essa experiência. Eu tô numa fase muito, muito, muito introspectiva. Onde eu tô tentando mergulhar em mim mesma, me entender, sabe? Tentar acalmar um pouco esse furacão aqui dentro de mim. Fazer esse trabalho de autoanálise. Melhorar sempre, constantemente. Nesse trajeto, tem idas e vindas. Tem altos e baixos. Tem vezes que eu consigo segurar onda. Tem vezes que não. Então, pra completar o caldo todo, né? Minha mãe faz parte do grupo de risco. Então, ela é diabética. Aí, eu fico preocupada com ela, com o bem-estar dela. Fico preocupada, né? Até às vezes, quando eu saio, me protejo, uso a máscara pra que ela não seja atingida. Porque o bem-estar dela é, assim, tipo, minha prioridade top, number one, sabe? Porque minha mãe, ela é tudo pra mim. E se acontecer alguma coisa com a minha mãe, tipo, meu mundo desaba, sabe? Então, eu me preocupo muito com essa questão. Queria ter a oportunidade de falar com ele, né? Não vou entrar em contato com ele, porque eu acho que se ele me bloqueou, ele, né? Teve os motivos dele que eu respeito, de novo. Acho que a gente tem que respeitar a vontade do outro. Ainda que seja totalmente diferente da nossa vontade. Às vezes, a maior demonstração de carinho, de afeto, de respeito e até mesmo de amor, porque não, é você deixar o outro ir, né? Sabendo que, por mais que doa em você, por mais que você goste da pessoa muito, mais vai ser o melhor pra ela. Porque eu cheguei na conclusão de que eu não estava sendo o melhor pra ele, pelo menos nesse momento, sabe? Porque eu estava sufocando o boy. Eu estava sufocando o boy. E ele também é muito educado, gentil, né? Ele me ouvia e tudo mais, mas... Eu senti depois, sabe? Repassando tudo que eu falei, tudo que eu fiz, eu falei, nossa, ele deve estar me achando muito louca. Porque a verdade é que eu tive essa atitude totalmente impensada, né? Quando eu vi uma coisa que eu não gostei, eu já falei um monte pra ele, sendo que eu não tinha nada com ele. Eu não tinha nenhum vínculo formal. E mesmo se tivesse, não tenho que agir dessa forma, né? A gente não precisa disso. Bom, eu vou terminar por aqui, apenas retomando as dicas iniciais, né? Foi bloqueado? Dá um tempo, né? Dá um tempo, reflita, veja o que você errou, o que você falou, né? Depois, você pode tentar retomar e manter um contato com ele através de um amigo em comum. Se você é íntima o suficiente, sabe onde ele transita, vai lá nos lugares onde ele está pra trocar uma ideia. Óbvio, gente, não vai brotando nos lugares assim do nada, principalmente se você não é tão íntima da pessoa, né? E pense que o bloqueio nem sempre vai ser uma coisa ruim também, né? A gente costuma em psicologia falar muito em ressignificar as coisas, né? O que é ressignificar? É você pegar uma coisa que a priori é ruim e tirar uma lição disso. Sabe fazer do limão uma limonada, é bem por aí. Então, qual a lição aprendida que eu tenho desse bloqueio, né? O que eu posso melhorar na próxima vez, né? E até mesmo com a mesma pessoa, né? Vocês podem voltar a conversar e aí pra que não seja bloqueado novamente. Porque para que haja um bloqueio nas redes sociais, houve um bloqueio emocional antes, né? Houve um bloqueio aí de vários níveis antes, né? Então, o que eu posso fazer pra isso não acontecer de novo, entende? Esse é um bom questionamento. Agora, dependendo do que o cara fez, cara, é block forever, né? Pessoas violentas, né? Que te põem pra baixo, que te machucam. Como diz a Joelma, grande pensadora contemporânea, tem coisas que a gente não perde, tem coisas que a gente se livra mesmo, né? Então, assim, refletir tudo isso é importante, né? E sempre estar em busca aí de uma melhoria interna, né? Mergulhar dentro do seu eu para cada vez mais ser um ser humano que vai agregar na vida do outro. Basicamente é isso, né? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo falando de mim, porque falar de si mesmo é doloroso, é difícil. Mas eu acho que isso me faz humana também, né? Eu vim aqui e falar e dividir coisas que eu vivi, que eu experimentei. Eu acho que cada vez mais eu quero fazer isso, né? Para que vocês saibam que, apesar de eu ser psicóloga, ler bastante sobre muitas coisas, eu não sou perfeita, né? Eu sofro, eu choro, eu erro. Enfim, existe um ser humano aqui que está também em evolução, né? A vida não está acabada, só vai estar acabada no final, na morte. Aí sim eu serei perfeita. Enquanto isso a gente vai aprendendo e vai acertando, errando e vai crescendo e evoluindo, né? E você de casa, o que você achou desse vídeo? Já tomou um bloco? É ruim, né? É uma sensação de puta, nunca mais eu vou falar com essa pessoa, cara. E eu gostava de conversar com esse boy. Ai, que pena, eu senti saudades dele. Deixa o seu like aqui embaixo, ele é muito importante para mim. Deixa o seu comentário também. Pode comentar, com a menos à vontade. Eu estou louca para ler o que vocês vão comentar nesse vídeo, porque eu quase não falo de mim, né? Eu sempre vim aqui com temas e tal. Mas eu fiquei feliz de ter falado um pouco, deu uma aliviada aqui. Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva e me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, um beijão bem grande nesse dia, coração gigante. E até a próxima! Tchau!